Lomba ou Everton? Quem que você colocaria pra jogar agora na próxima rodada aí contra o Mirasol? Eu, tá? Isso é feeling meu. Eu acredito que o Abel vai manter o Everton. Eu acredito que o Abel vai manter o Everton muito por essa questão de confiança, muito por essa questão de manter bem o vestiário, né? Porque às vezes é uma quebra de confiança. Eu acredito que o Abel vai manter o Everton como titular, mesmo apesar desse início meio conturbado do Everton no Palmeiras. Tem a saída lá de bola do Novo Horizontino, tem o gol do Santo André no último minuto, tem a outra questão lá dos pênaltis do São Paulo, tem essa agora do Corinthians. Cara, quase mais da metade dos jogos aqui, tá? Eu queria entender da galera aí. Tem uma enquete aí do lado de vocês, rapaziada. Volta pra mim, por favor. O que vocês acham? Eu quero saber qual vai ser a opinião de vocês aí a respeito do goleiro que vocês escolheriam pra jogar já contra o Mirasol, tá? E o que você acha aí, Arna? Você é de quem? Cara, eu manteria o Everton hoje. Ah, passar pano. Não, é que, mano, assim, é difícil imaginar, mas eu fui goleiro, tá? Apesar de ser um anão. Mas exatamente por ser muito baixo, eu entendo muito da técnica, porque eu tinha que compensar muito, né? Então, assim, o Lomba não é talvez metade do goleiro que o Everton é, especialmente se eu olhar a carreira. Então, tipo assim, dá uma confiança. Pô, entra aí, segura a bronca. Não sei se ele seguraria, tá ligado? Eu acho que o Palmeiras tem que pensar no substituto. E isso daí, o Palmeiras já tem que pensar pra ontem, já. A gente já falou do João Paulo, tem o Bento, se bem que o Bento é mais lance de Europa. Eu acho que deveria pensar no substituto. Mas eu acho que tirar o Everton hoje, não sei. Porque, assim, você vai quebrar a confiança do Everton. Já era, você tirou ele. E se o Lomba não for bem, pronto, você não tem nenhum goleiro, porque daí você não vai colocar o moleque da base. Então você perderia... Mas qual que é a grande questão? Você não acha que o Paulista é pra testar? Se o Paulista é pra testar, ele não serviria pra fazer esse tipo de teste? Porque nós temos aí mais da metade da rodada e o Everton não foi bem em metade das rodadas. Eu não sei. Isso é só um questionamento, tá? Eu posso ser que... Pode ser que realmente o Everton agora volte, estabilize aí. Mas o que eu penso, né? Eu penso que se o Paulista é pra testar, eu faria o teste. Pelo menos nessa rodada, né? Pelo menos é o que eu faria. Sim. É, pensando em teste, sim. É que eu realmente penso, pensando assim, na temporada... Acho que se a gente tivesse um outro goleiro, igual quando ele era... Tipo assim, tinha um... Pra Jair, o Sweetie Weber como terceiro goleiro. Hoje a gente não tem esse terceiro goleiro experiente. Se a gente tivesse um terceiro goleiro mais novo já com alguma rodagem, aí talvez seria interessante. Eu não sei se o Kaique também chegaria nesse... O Kaique é bom goleiro, né? É que a gente sabe que é uma posição muito complicada pra você colocar molecada assim, de base. Mas eu acho que goleiro é uma posição que você tem que pensar sempre no futuro, né? O cara vai jogar bem agora, mas você já tem que pensar no futuro, né? Faz um jogo bom e depois não consegue segurar. É complicado. A gente teve um exemplo. O Vinícius Silvestre era um goleiro interessante até no Palmeiras. Mas na hora que precisou mesmo, não segurou, né? Aquela transição de Fernando Praz e Jailson, em 2016, acho que teve uns dois jogos que foi o Vinícius Silvestre. Ele falhou nos dois. E era um bom goleiro, mano. Só que daí, na hora do vamos ver mesmo, não segura, né? O bagulho fica louco. Tem um cara flodando na live aqui. Ele tá falando que palmeirense é ingrato. Cara, entenda uma coisa. Futebol não é a gratidão. A gente, obviamente, é muito grato. Eu, pelo menos, sou muito grato ao Everton, tá? Mas futebol envolve dinheiro. Futebol envolve massa, envolve um tanto de coisa. A gratidão do jogador é você pagar o salário em dia, cara. Essa é a real. É uma troca de serviço. Esse recado é pra você que gosta do nosso canal e quer interagir e ficar mais perto da gente. Chegou agora o Clube de Membros do Meu Grau aqui no YouTube. Dois planos aí bem legais pra vocês que querem fortalecer nosso trabalho. O Bruno vai dar o recado aí dos benefícios. Então, se você gosta do nosso trabalho dia a dia aqui trazendo notícias, reacts e análises sobre o Palmeiras e futebol em geral, se liga no recado que o Bruno tem pra vocês. E aí, meus amigos corneteiros, sabia que você pode ter um monte de vantagens se você for um membro do Meu Grau? Primeiro de tudo, tu pode ter acesso aí a um produto oficial, cara. Uma camisa, uma blusa, uma calça, aquela camisa que você sempre quis. É isso mesmo. Se você é um membro do Meu Grau, todo mês você vai estar concorrendo. Outra coisa também que, meu irmão, isso aqui é um absurdo. Ingressos. Já pensou você ir numa semifinal de Libertadores num jogo importante? Ou ir até mesmo pela primeira vez no estádio, cara. Isso é sensacional. Você vai estar concorrendo também. Outra coisa, participação nas nossas lives. Você tem aquela cornetada no gatilho. Tu quer um argumento muito bom pra você falar pro Abel ali? Você tá enxergando no time? Tua ideia pra onde ir pro mundo aí nas nossas lives. Você tem também preferência de resposta. Você tem também emoji exclusivos pra você usar. Fora que tem também desconto com a nossa parceira oficial a Verde Branco Mania que só vende produtos licenciados do Palmeiras. Você ganha um baita desconto aqui sendo membro do Meu Grau. Tá? Nós temos dois planos. O plano Rüdiger e o plano Pé de Meia. Esses dois planos aí é uma piada interna nossa e de longe o que mais vale a pena é o plano Pé de Meia onde você consegue aí ter acesso aos dois sorteios, tá? Tanto do ingresso tanto dos produtos oficiais. Fechado, rapaziada? O valor tá bem acessível. Chega mais. Vamos junto. Vem aí ter um monte de vantagem e vem falar de futebol com a gente. Valeu! Essa é a real. A admiração pelo jogador ela sempre existe. Você tem admiração pelo Everton eu tenho pelo Rony eu tenho um tanto de coisa mas eu penso o seguinte se o jogador não tá bem se o jogador não vive um momento bom é passível de trocar sim, cara. Ninguém é Deus não ninguém vai precisa ficar esticado no time um tempão. Eu faria o teste eu digo eu eu faria o teste eu colocaria o Lomba pra fazer o teste, tá? No mesmo jeito que se o Abel colocar o Everton pra jogar faz sentido pro Abel não querer quebrar a confiança dele querer manter o vestiário ali ok e tá tudo certo mas esse negócio de gratidão ele é um negócio muito perigoso às vezes você tem vou te dar um exemplo aqui, tá? Às vezes você tem um atacante que não faz gol faz 10 jogos mas vamos manter ele lá porque é gratidão, né, cara? Ele já fez muito pra gente ali em 2022 ele jogou muita bola vamos manter o atacante lá exatamente futebol e desempenho, tá? Isso não quer dizer que você é ingrato é botar o ego demais em jogo, cara é você botar o ego demais em jogo você falar gratidão, gratidão, gratidão cara a coisa é simples o jogador pode ter uma ou duas partidas ruins acredito que isso pode acontecer é uma variação mas se o cara não vem bem a muitas rodadas não é ingratidão nenhuma você falar meu amigo você me desculpa, tá? não altere em nada o que você tem aqui mas eu vou dar chance pro outro rapaz que tá melhor que você se a gente leva sempre esse discursinho da gratidão aí meu irmão isso é muito perigoso é muito perigoso exato é, esse lance da gratidão também concordo eu falo do Everton mesmo da questão realmente técnica, né? que o Lomba já também acho que tem a mesma idade que ele se eu não me engano ou é um pouquinho mais velho também não seria o cara tipo, se o Lomba for bem ele não vai ficar quer dizer pode ficar mas assim a tendência é que ele esteja no mesmo declínio físico e técnico que o Everton por causa da idade são raros tipo, igual o Fábio o Fábio parece que ficou mais velho ficou melhor, né? e ainda assim dá um oscilado mas assim se fosse pra testar eu iria já pro moleque da base mesmo mas, enfim caraca, você já ia jogar na base assim em pau de fogueira? pensando em igual eu falei pensando no futuro, né? tipo assim, ó esse cara aqui vai ficar no lugar do Everton eu faria isso porque o Lomba não vai ficar no lugar do Everton ao meu ver exatamente a Isabela citou um negócio aqui, cara pra mim que é muito essa questão de gratidão você viu lá o Corinthians com o Fagner você viu o Corinthians com o próprio Cássio saca? eu digo que tem que tomar cuidado nessa questão da gratidão você viu o Real Madrid o que o Real Madrid fez com o Sérgio Ramos saca? o que o Real Madrid fez com o Sérgio Ramos bateu o fim do contrato do Sérgio Ramos ó, o Real Madrid Sérgio Ramos muito obrigado ok tô falando que é nesse nível tá? não precisa chegar nesse nível a gente tá falando aqui de uma amostragem de partidas ruins agora você pega o Barcelona você lembra do Barcelona? Piquet não sei se foi acho que foi o Busquets né? Piquet uma galera eles deixaram lá por gratidão renovaram um contrato absurdo e o time só caindo só caindo só caindo por causa da questão da gratidão né cara? inclusive o Everton salvou o Cássio esse golzinho que tomou aí porque na hora que sai o gol do End que eu entrei no Twitter ali a galera macetando o Cássio que tipo foi no meio do gol eu não achei nem uma bola fácil mas muita gente falando que era defensável inclusive o Prasso falou que era defensável e tal mas o Cássio é um bom exemplo disso o Cássio realmente ele já tá naquele declínio dos declínios é que é físico é técnico é de vontade você vê que o cara não dá mais é tipo a gente viveu isso com o Marcos o Marcos é um puta goleiro mas chega uma hora que você vê mano não dá mais já era já deu o tempo do cara exatamente mas o que eu acho que assim é que a galera demoniza muito esse negócio de às vezes você falar ó é meio que você avisar que o rei está nu né você fala assim ó talvez fulano precise ir pro banco talvez você só joga sabe você só joga é como se você falasse se o rei está nu cara se tu arma uma briga que é inacreditável tu assim não e a gratidão que não seja tempo meu amigo gratidão tem que ter você que tá pegando o carro indo lá na Arena Barueri carai os caras tão ganhando dinheirão meu irmão pelo amor de Deus é profissional é negócio quando eu vejo a não ser a gente citou isso você também falou sobre isso a não ser quando a galera vai xingar o cara essas paradas realmente passam do ponto mas você falar da questão técnica questão de substituir mano realmente não tem é futebol você vai ter a sua opinião o próprio Dudu cara o Dudu muita gente chegou a pedir ele no banco em alguns momentos ano passado antes da lesão não tava bem e tudo mais então realmente esse lance aí de gratidão faz todo sentido não tem como você precisar ó encerrar a enquete aqui 88 votos você ganhou Errol você tá certo não existe certo ou errado mas Veverton 55% e Lomba 44 88 votos ao todo aí é com certeza o Abel tá olhando o Abel tá de olho aqui ah o Abel tá de olho aí inclusive e o Abel tá de olho E aí